Alguém do céu está tentando se comunicar com você sobre uma pessoa que vai mudar sua vida para sempre em 2023. Essa pessoa entrará em sua vida como um milagre e sua vida será inundada de bênçãos e milagres inesperados de uma maneira que você nunca esperava. Se você acredita nisso, aqui estão seis razões pelas quais você deve confiar em Deus. 1. Ele te conhece pelo seu nome, o 2. Ele lutará suas batalhas, o 3. Ele sempre pensa em seu bem, o 4. Ele tem planos melhores para você, o 5. Ele é seu refúgio nos momentos de necessidade, o 6. Ele está sempre com você. Jesus diz, portanto, eu digo a você, tudo o que você pedir em oração, acredite que você recebeu, e isso será seu. Digite 1111 se você acredita nisso, seu momento está chegando, está prestes a acontecer para você e você pode sentir isso. Muitas bênçãos estão próximas, continue acreditando, continue orando e observe sua vida mudar para melhor. Assista este vídeo até o fim e receba as bênçãos de Deus. Cada família tem alguém que quebra a corrente de viver de salário em salário, e o escolhido da sua família está lendo isso agora, e você se tornará um milionário em breve. Digite 222 para afirmar. Deus diz que você chorou tantas vezes em particular, mas agora estou prestes a abençoá-lo publicamente. Eu vi suas lutas, vi suas lágrimas. Confie em mim, para cada lágrima que você derramou, tenho uma bênção para você. Eu te ajudei antes e asseguro que estou te ajudando agora. Estarei sempre aqui com você no futuro. Eu te amo. Digite eu te amo, Deus. Não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, por oração e súplicas, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Um médico pode salvar sua vida, um advogado pode defender sua vida, um soldado pode lhe dar uma vida tranquila, mas somente Deus pode lhe dar uma vida eterna. Seus anjos estão constantemente cuidando de você, e perceba que este é um ponto de virada para você. Uma grande mudança positiva está chegando em suas finanças, relacionamentos, carreira e saúde. Algo maravilhoso está a caminho, espere tempos incríveis, relacionamentos maravilhosos, aventuras incríveis, felicidade e crescimento. Você está pronto? Digite sim se estiver pronto. Querido Deus, toque a vida da pessoa que está assistindo este vídeo com sua cura, abençoe suas finanças e abra novas portas de bênçãos. Sete mensagens de Deus para você, um, você prosperará, ou dois, você voltará a sorrir, três, sua tempestade acabou, você encontrará paz em mim, quatro, você está perdoado, ou cinco, você está seguro comigo, ou seis, você é amado. Algo bom está a caminho, boas notícias, bons momentos, bons relacionamentos, boa saúde e bênçãos que mudarão sua vida. Digite 333 para reivindicar. Deus diz que, se você está vendo isso, significa que está prestes a ser abençoado com uma segunda chance na vida, uma segunda chance de viver a vida dos seus sonhos. Não perca essa oportunidade. Deus diz que você precisa da minha paz, não dessas bebidas, você precisa do meu amor, não dessas drogas. Vou confortá-lo e você prosperará na vida. Digite 2222 se precisar disso. Você está atraindo um amor genuíno para a sua vida, todos os aspectos de sua vida estão florescendo com boas vibrações, você está prestes a ser mais feliz do que nunca, está entrando em um novo e poderoso capítulo de sua vida. Não tenha medo, seus sonhos se realizarão e suas bênçãos se multiplicarão nesta semana. Digite 1212 para receber as bênçãos. Notícia de última hora, vá amanhã de manhã, Deus vai lhe dar um milagre que cancelará todas as preocupações em sua vida. Reivindique-o agora. Olá, só queria dizer que você é incrível e que tudo vai dar certo para você, porque você merece uma vida maravilhosa, sem preocupações. Deus não quer que você se esforce mais, ele quer que você confie nele mais profundamente. Pare de tentar e comece a confiar, isso mudará tudo em você. Digite 555 se você confia em Deus. Deus diz parabéns, portas de amor estão se abrindo, melhores finanças estão chegando a você, assim como o açúcar atrai, suas mãos também atrairão dinheiro. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e ele estabelecerá os seus planos. Esta é a sua temporada de recuperação, Deus restaurará tudo o que o inimigo roubou, você recuperará sua paz, sua prosperidade e seu propósito. O que você perdeu retornará multiplicado por 10. Digite 777 se você acredita nisso. Seus anjos estão dizendo que sua vida amorosa, financeira e espiritual florescerão nas próximas semanas. Nunca perca a esperança, justamente quando você pensa que acabou, Deus lhe envia um milagre. Algo estressante está prestes a sair de sua vida e será substituído por uma bênção. Reivindique isso com fé, digite 4044 para reivindicar. Deus diz para você parar de pensar demais, se for da vontade dele, acontecerá e nada o impedirá. Se não for, ele tem um plano melhor. Tenha paz sabendo o que você encontrará. As pessoas certas, sua saúde melhorará, portas que estavam fechadas se abrirão, metas serão alcançadas e orações serão respondidas. Deus diz que ele irá curá-lo, tornará o impossível possível em sua vida. Não desista da sua fé em mim, digite 1010 se você confia nisso. Seus momentos difíceis terminarão neste fim de semana, esteja pronto para um novo começo maravilhoso. Algo está chegando a sua vida que mudará completamente tudo de uma maneira muito positiva. Isso é um sinal de que apenas porque algo não está acontecendo para você agora, não significa que nunca acontecerá. Deus tem planos melhores para você. Digite 1717 se você acredita nos planos de Deus. Deus diz que você em breve estará celebrando algo realmente especial, quase parece algo fora deste mundo, e de repente acontecerá com você. Esteja pronto para aceitá-lo. As vezes, eu o seguro e destruo seus planos para garantir que o caminho para o seu destino seja seguro e claro. Deus diz que sua vida romântica se tornará tão maravilhosa que você vai ganhar asas para voar mais alto do que nunca. O amor irá curá-lo literalmente, você receberá uma energia nova e fresca. Se você está deitado agora e se perguntando como lidar com uma situação que parece estar fora de suas mãos, apenas esteja calmo, pois eu estou ao seu lado. Digite 999 se você confia que o Senhor cuidará de você e protegerá sua vida. O Senhor vai proteger a sua chegada e a sua partida, agora e para sempre. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Querido Deus, dê-me forças para entender que a vida não é justa, ajude-me a superar o pensamento distorcido que surge de tempos em tempos. Ajude-me a me voltar para você em todas as fases da vida. Ajude-me a amar como você ama, perdoar como você perdoa. Você nos chama para trazer outros para você, mas meu orgulho às vezes atrapalha. Ajude-me a deixar de lado o meu orgulho para que eu possa fazer a sua vontade. Eu te amo. Ajude-me a abrir e abraço. Ajude-me a abrir e abraço.